Se a boca te ouço, ganhou o soltar Vamos em cada bela, vamos em cada bela Se a boca te ouço, ganhou o soltar Vamos em cada bela, vamos em cada bela Vamos em cada bela, vamos em cada bela Se a boca te ouço, ganhou o soltar Vamos em cada bela, vamos em cada bela Vamos em cada bela, vamos em cada bela Se a boca te ouço, ganhou o soltar Vamos em cada bela, vamos em cada bela Vamos em cada bela, vamos em cada bela Se a boca te ouço, ganhou o soltar Vamos em cada bela, vamos em cada bela Vamos em cada bela, vamos em cada bela Vamos em cada bela, vamos em cada bela Se a boca te ouço, ganhou o soltar Vamos em cada bela, vamos em cada bela Amém. 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 Amém.